Fala aí pessoal, aqui quem fala é o Elvis do canal Projeto CWA E hoje eu vou trazer pra vocês mais um local secreto O local vai ser esse daqui ó Bem aqui, nesse lugar Uma cafeteria Agora eu vou estar levando o personagem lá Pra estar mostrando pra vocês o que vocês vão ter que fazer E pra você que é novo no canal Já se inscreve aí e deixa o seu like E pra quem já tem aquele tempo Deixa aquele like de sempre E não esqueça de compartilhar nas suas redes sociais Vai ser um vídeo rápido Espero que vocês gostem Beleza, chegamos aqui ó O local é essa cafeteria aqui Vamos pegar um carro Sai tia, sai fora Deixa eu ligar o policial aqui Tirar a polícia rapidão Alô O que eu posso fazer para você? Ah, eu acho que isso não é puramente uma chamada social Claro, claro que não Você está em problemas e precisa de minha ajuda Não tem problema Acosta mais Acosta bem ele assim na porta da cafeteria Assim que vocês vão sair dele Assim que vocês encostar Vocês vão sair dele Vão subir em cima Peraí É, tem que subir por aqui E vão subir Nessa parte aqui ó Onde eu estou apontando Vendo aqui vocês vão apertar para pular Ele vai subir E cair atrás da loja Tá vendo aí Mais um Mais um esconderijo aqui Já o segundo hoje que eu posto Um que eu tenho à vista Não vi Em nenhum canal ainda daqui né Do Brasil Acho que eu sou o primeiro Aqui você vai poder fazer a zoeira de sempre Matar quem estiver passando na rua Se você quiser sair é só cometer suicídio Ou pular no limbo Vou pular no limbo aqui que é mais rápido E vocês vão sair aqui do lado No estacionamento Espero que vocês tenham gostado E não esqueça de deixar o seu like E falou